Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski, tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre medo e superação. É um tema que tá bem fresquinho, assim, na minha vida. Eu gosto de trazer temas que ou eu presenciei, né, alguma situação que me fez pensar no vídeo ou eu vivenciei alguma coisa, né, e eu queria compartilhar com vocês duas situações recentes que aconteceram e em que eu superei medos, né? A luz vai ficar oscilando um pouco porque o sol tá se decidindo se ele quer ficar ou se ele quer sair, mas vamos lá. A primeira situação, eu tenho medo de altura, né, uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, assim, nem sabia que eu tinha. Não é uma coisa que eu me lembro de, na infância, ter e de ser um problema, mas, assim, eu nunca gostei de montanha-russa, de... a montanha-russa em si, acho que por conta daquele frio na barriga, né, pra mim não é gostoso. Mas de altura, de forma geral, né, eu percebi que eu não curto muito a altura. Isso pode ser prédio, qualquer coisa que eu esteja, assim, aquela coisa de olhar pra baixo me dá muita aflição, né? E aí, recentemente, uma amiga me chamou pra escalar. E quando ela me chamou pra escalar, eu dei uma risada, assim, né, porque eu sou zero radical, gente. Eu até compartilhei aqui com vocês no vlog, né, pra quem não viu, o vlog de agosto. Eu sou zero radical. Eu não sou aquela pessoa super dos esportes e que tem um super preparo físico, então, né? E tem esse adicional do medo de altura. E aí, eu falei, quer saber, eu vou. Eu vou porque, assim, eu vou estar com uma amiga. Ela é experiente, né, ela já tá acostumada a escalar. Mas eu vou sem medo do ridículo, assim. Com certeza, eu escalando vai ser engraçadíssimo, porque, como eu falei, não tem praticabilidade e nada. E sou medrosa, né? Mas aí, eu falei assim, eu acho que eu vou olhar pra isso ao invés de uma coisa de vergonha, como uma brincadeira, né? Às vezes, a gente assiste filme, série, novela e vê muitas vezes as pessoas pagando mico com namorado, com família, com amigo. E aquilo é uma diversão, né? Então, eu falei pra ela, assim, eu vou. Aí, ela falou, ah, eu gosto porque você topa, né? Eu falei, sabe o quê? É não ter medo do ridículo, né? Porque eu sabia que ia ser uma palhaçada. Eu falei, eu não garanto uma boa escalada, eu garanto boas risadas. E foi super gostoso, foi super divertido. Tive medo? Óbvio que tive. Mas a sensação de superar o medo é incrível. É óbvio, gente, o medo é muito importante. O medo, por vezes, nos protege, né? Então, a gente tem que ter medo. Você tá ali, um mar bravo que você tá vendo, que tá revolto e tal, não sei o quê. Porque você entrar é perigosíssimo. Então, o medo, ele nos protege, né? Por que a gente não se joga da janela? Porque a gente tem, primeiro, porque a gente sabe o que vai acontecer. Mas porque a gente tem medo, né? Tem muita coisa que a gente tem medo. Quando criança, não, né? Por que a criança tá em cima do sofá e se deixar, ela se joga? Porque ela não sabe das consequências. Ela não tem medo, ela não tem esse feeling do perigo. Então, ela se joga. Mas nós, adultos, né? Não, a gente tem medo. E o medo, como eu falei, por vezes, nos protege, né? Mas assim, eu não fui escalar numa pedra, num lugar desconhecido, com uma pessoa que não entende nada. Não, eu fui num lugar de escalada, que tem os equipamentos certos, que tem os monitores ali. Inclusive, encontrei uma seguidora que até comentou num vídeo aí recente. E com essa amiga que conhece, que já escalou outras vezes, que sabia do meu medo, das minhas limitações, né? Então, foi muito gostoso. Foi engraçado. Ai, Laura, você não teve medo? Tive medo. Olhar pra baixo também é terrível. Tanto que assim, eu fui subindo, meio não olha pra baixo, vai. Só vai escutando a voz dela, porque ela foi me direcionando. Tem no teu lado direito, embaixo, um apoio laranja. Vai, põe o pé direito ali. Ela foi me direcionando. Então, eu fui seguindo o que ela me falava. E aí, a hora que chegou, teve uma altura que eu falei, não, esse aqui é o meu limite. Aí eu falei, eu quero descer. E aí, ela falou, beleza. Só que aí, eu tava com um amigo também, ele que tava me dando segurança, né? Eu acho que esse é o termo, dar segurança. E aí, ele foi me descendo bem devagarzinho. Só que aí, você fica solto, né? Naquela... Eu só agarrei na corda assim, ó, e desci de olho fechado. É óbvio que tem medos que nos paralisam, né? Existem alguns medos que a gente não consegue enfrentar. Essa frase, né? Vai com medo mesmo, eu acho que ela não funciona sempre. Tem alguns medos que a gente não consegue. E mesmo que seja algo seguro. Por exemplo, pular de paraquedas, né? Embora tenha o instrutor, o não sei o quê, e milhares de pessoas fazem isso, É um nível de medo que eu não estou disposta a enfrentar. Pode ser que algum dia eu consiga com medo mesmo. Mas hoje é uma coisa que eu nem penso, eu nem cogito. Escalar nesse ambiente controladinho, vamos, vamos tentar. Qualquer coisa, o máximo que vai acontecer é falar, não, eu não quero mais e pronto. Mas quis me desafiar. E, gente, foi incrível. Eu saí me sentindo maravilhosa, assim, super capaz, sabe? Eu saí me sentindo incrível. Escalei bem? Óbvio que não. Fui até o topo? Claro que não. Fiz a rota XYZ? Não. Fui, porque tem uns negócios assim, uns níveis de dificuldade. Daí você só pode pisar e pegar, né, nas garras azul ou só na verde ou só na... Não, eu fui de qualquer jeito. Mas não importa. Eu me senti incrível porque eu superei o medo, né? E demos muita risada. Foi super divertido. Então, eu voltei pra casa, assim, me sentindo incrível. Dia seguinte, moída de dor, porque usa músculos que a gente não tá habituado, né? Eu fiquei uns dois, três dias lembrando da minha aventura. Mas muito feliz e muito realizada, sabe? Muito orgulhosa de mim mesma. Eu não acredito que eu fiz isso. Então, foi incrível. E a outra situação... Eu não sei se vocês viram aí. Eu nem divulguei tanto porque eu estava muito nervosa. Mas eu fui convidada pela TV Gazeta pra participar do programa Você Bonita. ensinando uma maquiagem pra quem usa óculos, né? A produtora da pauta me convidou dizendo, olha, a gente tava buscando maquiagem pra quem usa óculos. Nos deparamos com o seu vídeo. Achamos muito bem explicado. A gente achou que tem tudo a ver com o programa. E por isso a gente, né? Queria te convidar e tal. Se você tem disponibilidade. A hora que chegou o convite, mais meu coração ficou aqui, ó. Tá, 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 tá. Meu coração acelerado. E o meu Deus, um programa ao vivo. Se me dá um treco na hora. Se eu travo. Se... Sabe assim? Mil coisas que só quem sofre com ansiedade vai entender. Era louco porque não era uma insegurança, um medo de falar alguma coisa errada. Porque quem não tá habituada a falar em público, né? Enfim, gravar vídeo. Às vezes tá com medo de gaguejar, de falar alguma coisa errada. De esquecer o que tem pra falar. Os meus medos não eram esses. Era aquela ansiedade. E aí eu tô falando de uma ansiedade patológica, tá? Tô falando de transtorno de ansiedade generalizada que eu tenho, né? Tag. E aí eu comecei, meu Deus, isso dá errado. Isso não sei o quê. Isso eu não me senti bem. Isso era aquela minha cabeça assim fervilhando. Mas eu pensei. É importante eu ir. Porque é uma forma de eu divulgar o meu trabalho. É um reconhecimento do meu trabalho. Então estão me chamando porque gostaram do que eu faço. Eu sei que eu tenho facilidade, né? A gente também precisa reconhecer as nossas habilidades. Eu sei que eu tenho facilidade com câmera, com comunicação, ensinar maquiagem, né? Então eu falei. É uma forma de eu mostrar o meu trabalho. E aí eu só aceitei, assim. Sem pensar muito. Eu só aceitei. Tipo, vou com medo mesmo. Depois eu me viro. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, mas eu vou. E eu aceitei. Eu fiquei uma semana... Eu acho que eu fui convidada na segunda ou na terça para uma semana seguinte. Eu fiquei essa semana tensa, gente. Tensa. É... E aquilo. Eu... Ai, vai com medo mesmo, né? Mas a mesma coisa. Depois que eu consegui, foi tão bom. Porque... Primeiro que eu consegui explicar, eu senti que eu consegui ser clara. Eu senti que eu consegui atender as expectativas da produção. Mas não pensando na produção do programa em si. Mas assim, se o pessoal ali gostou, eu pensei. Acho que o pessoal de casa vai gostar também, né? Eles... A minha preocupação é que o pessoal de casa entendesse e aprendesse, né? Mesmo sendo algo rápido, né? Diferente aqui do meu canal, que eu controlo o tempo, que eu edito e tal. Ou mesmo live que eu faço no tempo que precisar. Lá eu tinha entre 15 e 20 minutos. É um programa ao vivo. Então, dependendo do que tá acontecendo, eles falam. Agora a gente vai ter menos tempo. Ou a gente vai ter mais tempo. Então, eu não consegui fazer exatamente tudo que eu gostaria. Mas ficou com o começo, meio e fim. Então, eu fiquei satisfeita com o resultado. Até preciso agradecer vocês. Porque foi transmitido... Teve aberta, né? Na gazeta. Mas também pelo YouTube. E aí, ficou lá. Salvo, eu posso até pôr aqui pra vocês. Eu entro, acho que em 40... Quando tá em 43 minutos. Porque ficou salvo. Lá pros 43 minutos é a minha participação. E daí, se vocês forem nos comentários, vocês vão ver um monte de comentário das minhas seguidoras. Aliás, eu acho que só tinha comentário das minhas seguidoras. Nossa, que legal. Vim pra ver a Laura. Adoro a Laura. Que legal. Eu falei... Caramba! Sabe? Eu tenho o meu público. O meu público, o público fiel. O que parou um tempo. Não só pra me assistir, mas pra comentar. Isso é muito reconhecimento, né? Então, eu falei... Valeu a pena. Valeu a pena eu enfrentar o meu medo. A minha ansiedade. Pra fazer isso. E foi super gostoso. Gente, eu amo o que eu faço. Eu amo ensinar. Eu amo... Eu amo maquiagem. Eu amo simplificar maquiagem. Sabe? Enfim... Então, eu tô muito contente com essas duas... Esses dois acontecimentos recentes em que eu pude enfrentar meu medo. E queria compartilhar isso com vocês. E também dizer que sim, gente. Como eu falei, tem situações que eu não consigo. Tem situações que não. Isso aqui é meu limite. Eu não consigo ir além. Eu não vou com medo mesmo. É o que eu falei. Se essa minha amiga... Porque essa minha amiga é toda radical. Laura, vamos pular de paraquedas? Eu vou falar sinto muito. Não. Tem várias coisas que eu não faria por medo. E tudo bem. Tem certas coisas que eu não tô afim de enfrentar. Mas algumas eu quero. E o que não dá é pro medo nos paralisar. Então, eu tô muito feliz e queria compartilhar com vocês. Claro, pedi pra vocês também me dizerem como é que vocês lidam em situações de medo. Ou tem algum truque, uma tática? Ah, eu uso isso aqui pra me ajudar numa situação de muito medo. Sei lá. Qualquer coisa que possa acrescentar nesse tema. Deixa aí nos comentários. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Vamos aumentar aí a porcentagem de pessoas inscritas. Porque a maioria assiste e não tá inscrito. Como é que isso é possível? Então, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ser bom. Vai fazer bem escutar o que eu falei aqui. Então, compartilha o vídeo e eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. Ó, assistam esses conteúdos que estão aparecendo aqui pra vocês. Vocês já repararam que no final dos vídeos, né? Fica uma tela. Hoje eu vou ficar falando aqui com vocês. Que faz uma tela assim. E aí tem uns... É sugestão de conteúdo. Daí tem aqui ou aqui o meu rostinho, que é pra você se inscrever no canal. E agora eu tô enrolando. Que é pra... Esperando você clicar. Se você ainda não clicou em nenhum desses, pra clicar em... Algum desses. Na playlist ou no vídeo, né? Pra ver o resto. Clicou? Tchau.